A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando a partir de agora, aqui ó, na sua quarta-feira, meio de semana. Mais uma edição do nosso Onda Esporte, calendário registrando 21 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos e vamos a partir de agora, trazer as informações do esporte para você. O esporte é destaque aqui nessa meia hora do nosso programa. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui para a Roseli Amorim e também para você, Marisol. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você aí do outro lado, nos acompanhando. Ótima tarde. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde para todos vocês. É isso aí, Mari. Estamos chegando com o nosso Onda Esporte. Temos um oferecimento muito legal aqui da Cogil Materiais para Construção, que está com uma super promoção para a Copa aí, né, no Climinha. É verdade, viu, Gabs? Você pode ganhar 25% de desconto nas suas compras, mas para isso você tem que passar lá na Cogil, se cadastra e sabe o que mais você tem que fazer? Ser bom de palpite, viu? É só acertar Brasil e Sérvia no primeiro vez, né? Depois a gente vai passando para vocês os próximos jogos. É isso aí. Sabe quem pode falar para vocês com super precisão aí a respeito dessa promoção e explicar tintim por tintim? Quem, Gabs? São os vendedores da Cogil Materiais para Construção. Dá um pulinho na Cogil, fazendo as suas compras, já troca uma ideia com a equipe lá de profissionais que vão te passar aí todas as informações dessa super promoção que vem vindo chegando aí, tá? É a promoção Cogil Materiais para Construção. Mostra que você é bom de construção e de seleção também. De olho no lance, Cogil. Estamos na área. E para começar a parada muito bem, vamos começar falando de um jogão de hoje. Cruzeiro, vamos, vamos, cruzeiro. Vamos, vamos, vai ganhar. Bom, Rosaneu, hoje é dia do torcedor cruzeirense se encontrar com o time a partir das 21 horas no Mineirão, né? É, hoje é o dia, torcedor cruzeirense, às 21 horas no Mineirão, Cruzeiro e Vasco, para garantir o cabuloso de volta à primeira divisão do campeonato brasileiro, viu, Gabriel? Quem não conseguiu o ingresso, poderá assistir a esse jogão pelo Sport TV e pelo Premier. Na internet, o Globoplay também vai transmitir. Os dois gigantes estão na zona de classificação. Contudo, o Cruzeiro é o líder, com 12 pontos de vantagem e um jogo a menos para o vice colocado. Já o Vascão está no quarto lugar, com três pontos a mais que o Londrina em quinto. A diferença entre os dois times é de 17 pontos. Se a Raposa vencer, serão 20 pontos de vantagem para mais 21 disputados nos últimos sete jogos do campeonato. Ontem, trouxemos a informação que o treinador, Paulo Pesolano, teria o time completo para a partida. Agora, a informação mudou. Dois jogadores considerados titulares estarão fora. O meio campo, Matheus Bidu, de acordo com o clube, por motivos pessoais. E o atacante, Jajá, que sentiu a coxa durante o treinamento do time ontem. Já o técnico uruguaio, que poderia ficar de fora por conta de punição do STJD, foi absolvido no julgamento ontem e estará ao lado do time hoje à noite. Portanto, o time provável da Raposa para essa noite deve ser Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Felipe Machado, Neto Moura, Geovane Jesus ou Wesley Gasolina, Bruno Rodrigues, Luvanor ou Marquinhos Cipriano e Daniel Júnior, Edu no ataque. É isso, o Cruzeiro vem com tudo, né, cara? O time completo, sem ninguém no departamento médico, tá bacana, tá tudo provável aí para mais uma sub-vitória do Cruzeirão para garantir aí 100% do acesso, né? É, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Como dizem, aí se o Cruzeiro ganha hoje e depois o Vasco empata, o que acontece, Gabes? Aí fica só 99. Não, não é brincadeira, mas tá quase que 100% já definido isso daí, né? Sim, sim. E vamos aguardar esse jogão aí, hoje mais um grande encontro da torcida Celeste com o time aqui em casa, né, no Mineirão. Então vai ser um jogaço e, claro, hoje eu vou jogar só o primeiro tempo lá no futebol onde eu treino, lá onde eu jogo com os terceiros, galera da terceira idade lá, pra ir pra casa assistir, torcer pro time aí, ó, Celeste, pro Cruzeirão, pro nosso time cabuloso. E hoje o Ronaldo também vai estar por lá, né, Roseli? Sim, como contamos ontem aqui no Onda Esporte, ele está em Belo Horizonte e estará na partida hoje à noite. Mas antes, o fenômeno foi ao treino ontem do time e fez brincadeiras com os jogadores. Ronaldo lembrou o gol do garoto estênio no último jogo, em que o jogador dribla duas vezes o zagueiro GUM antes do chute para o gol. Abre aspas, bagunçou o menino lá, hein? Que isso, até eu fui no drible. Fecha aspas. O jovem jogador do Cruzeiro publicou uma foto com o ídolo na época que Ronaldo jogava pelo Corinthians e estênio era uma criança. E outra foto dos dois no treino de ontem com a legenda, abre aspas, um ídolo, máximo respeito, nunca desistam. Fecha aspas. Além de Ronaldo, outros 61 mil torcedores estarão presentes no Mineirão. A torcida, inclusive, já preparou um mosaico para as arquibancadas ficarem ainda mais bonitas. Provavelmente, o recorde de público no Mineirão em 2022 será batido hoje. E em caso de vitória, após a partida, deve ter uma festa para os torcedores. Que coisa maravilhosa, né? Imagina, ele era uma criança, né? Com foto ali com o seu ídolo e ontem, tirando foto, os dois juntos na mesma posição, né? Dois jogadores, colegas de trabalho. Que coisa maravilhosa, né? Sim, hoje ele está como patrão, né? Na verdade. É. Mas é muito legal mesmo, né? Mostra aí que ele sonhou um dia estar como o Ronaldo e está chegando, está caminhando, está indo. É isso. O Ronaldo já está até elogiando ele aí, né? São as voltas que o mundo dá, né? É isso mesmo. Quem diria que esse traidor do Ronaldo ia estar usando a camiseta do Cruzeiro hoje em dia? É, na verdade, o Ronaldo ainda não pode... Traidor. O Ronaldo ainda não pode usar a camisa do Cruzeiro por causa do patrocinador, né? Olha lá, olha que coisa mais linda. Até ele chora de ver essa imagem quando ele usava a camisa do Corinthians. É, aí ele... Ah, Mário não se conforma. Não me conformo. Não me conformo. O Ronaldo não pode usar ainda a camisa Celeste por causa do patrocinador, que ainda é Adidas. Mas ele disse que veio com um combo aí de novidades para Belo Horizonte. Quem saiba uma dessas novidades não possa ser essa parceria aí com esse novo fornecedor aí, novo parceiro, né? Quem saiba a Nike não pinta aí no Cruzeirão para o ano que vem. É mesmo. É isso aí. Então, definimos aqui as informações a respeito da torcida do Cruzeiro, né? E hoje, então, a torcida Celeste para cima, torcendo o palpite para hoje. Roseli? Eu acredito que vai ser dois a dois. Zero a zero. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vai ser três a zero para o Cruzeirão, para subir com força mesmo, né? Vamos subir o elevador aí, uns 320 por hora. Que beleza. É isso aí. Vamos falar também aqui de outro time mineiro, que tem várias novidades e várias informações para a gente passar para vocês aqui em relação a esse time aí, ó. Galo! 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 Pois é, Roseli Amorim, temos novidades aqui também do Atlético Mineiro, mais um time mineiro que a gente destaca aqui no nosso Onda Esporte. É, Gabriel, o Atlético aderiu no começo do mês à lei da SAF e contratou consultorias de investimento para estruturar um plano para se tornar uma sociedade anônima do futebol. A decisão ainda precisa passar por votação dos conselheiros do clube, porém, tudo indica que será aprovada. Há alguns meses, o Grupo City, que além do gigante Manchester City, é o dono de vários clubes pelo mundo, teria demonstrado interesse em adquirir parte das ações do Galo. Inclusive, informações de bastidores indicavam que uma oferta de cerca de um bilhão de reais teria sido feita por alguma porcentagem. Mas a oferta teria sido prontamente recusada pela administração atleticana. Nas últimas semanas, informações indicaram que o Grupo City está muito próximo de anunciar a compra do Bahia. Jornalistas que cobrem o clube nordestino informam que a compra seria divulgada a qualquer momento. Já pelo lado atleticano, informações não confirmadas indicam que o plano da diretoria e do colegiado seria que 51% do futebol atleticano fosse adquirido por cerca de 2,3 bilhões de reais. E nessa semana, uma nova notícia sobre o assunto surgiu. O Grupo Fenway Sports Group, dono do Liverpool da Inglaterra e de times da Liga Americana de Baseball e também de times de Hockey, e que tem como um de seus investidores o jogador de basquete Lebron James, estaria com conversas avançadas com o Atlético para se associar na SAF do clube. Segundo o jornalista Jorge Nicola, um dos 4Rs que administra e investe no Galo, afirmou que o clube conversa com cerca de 10 grupos, dos quais 3 têm negociações já mais avançadas, envolvendo valores e condições. A fonte não afirmou que o Fenway é um deles, mas disse que ainda não tem um grupo favorito e nem nada assinado. Pois é, o Galo procurando uma forma, né, ô Mari, de liquidar essa fatura aí, né, cara? Esse negócio de SAF aí é legal porque rola investidores, né? E aí você viu, né? Quiseram investir ali um bilhão, ele falou, não, 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 aqui é 2,3 milhões, se quiser. Bilhões, né? É grana, né, cara? Bilhões, é muito dinheiro, gente. E muito provavelmente nas próximas semanas nós vamos ter aí a notícia quem é que vai ser o próximo investidor, né? E como que vai se dar tudo ali no Galo. E a gente vai falando pra vocês. É isso aí, Mari. Lembrando que esse pessoal que já investe aí no Master City e vários outros times, o Grupo City, né? Esse pessoal, se pintarem no Galo, é uma ótima. Por quê? Porque o pessoal já tem toda uma experiência, todo um know-how aí na questão do mercado de futebol. Então, e eles investem pesado, né? Você vai pegar o time do Master City hoje, é um dos melhores times aí da atualidade. Tem grandes jogadores, fazem grandes contratações. Uma delas foi o próprio Haaland, agora que estava no Borussia Dortmund, que chegou agora uma nova contratação aí na janela pro Master City. Então, se esse pessoal aí conseguirem fechar alguma coisa pro Galo, com o Galo, vai ser uma boa. É, e o Galo tá bem disputado, né? Porque essa galera aí do Fenway também... Ótimos grupos querendo aí o Galo, né? É verdade. A gente fica feliz, porque realmente o Galo tem seu valor aí, sendo disputado aí por 10 grupos. E esses três aí que o diretor falou aí, que já estão em negociações avançadas, a gente já sabe de dois aí, então tomara que dê certo e os 2,3 bilhões saiam aí, né? Com 51% da... É isso aí, Roseli Amorim. Olha só aí a torcida organizada do Galo, tá muito feliz com alguns jogadores aí indo pra uns barzinhos, algumas coisas assim. Estão cobrando, viu? A maior torcida organizada do Atlético, a Galocura, já encontrou jogadores do time em festas e fez cobranças pesadas e também já foi aí à porta do centro de treinamento para conversar com os jogadores. Ontem, a página oficial da torcida no Instagram postou uma imagem com os seguintes dizeres. Diz que balada. Viu algum jogador do Galo em balada? Entre em contato com a Galocura. É só mandar uma foto e a localização. O resto, deixa com a gente. Qualquer lugar, qualquer horário. Junto com um número de telefone. E ontem mesmo, diz que balada já foi acionado. O meia argentino, Zaracho, foi enquadrado em um restaurante. Ele ficou de fora do último jogo para fazer um reforço muscular, mas já treina normalmente com o grupo. Ele estava em um restaurante-bar em Belo Horizonte. E os membros da organizada chegam e conversam com o jogador. Depois da repercussão da abordagem, o jogador publicou no Instagram, abre aspas, para esclarecer as coisas, eu estava prestes a comer com a minha família, que veio da Argentina. Eu estava bebendo água e vivendo um momento tranquilo com as pessoas que não vejo todos os dias. Posso ser cobrado? Sim. Mas, por outro lado, a minha família ficou assustada. Fecha aspas. Depois da declaração, o presidente da Galocura, Josimar Júnior, fez uma série de histórias e subiu o tom com o jogador, abre aspas, passando aqui para falar do ocorrido. Ô Zaracho, meu amigo, fica-se não falando que estava lá com a sua família? Lá é pagode. Pagode estava cortando de 80 até nós chegarmos. Aí parou, entendeu? Você estava com quatro manos, que até conhece nós, que chamou nós para o desembolo. Eram brasileiros. Só se seus parentes foram daqui do Brasil. Toma vergonha na sua cara que nós conversamos com você que nem homem. Vira homem. Vai jogar bola e honrar seu salário, seu arrom... Respeitamos todo mundo lá. Fecha aspas. Poxa. Pois é, eu acho tão absurdo que é difícil eu tecer um comentário, entendeu? Porque eu acho um completo absurdo a torcida achar que tem direito de ficar perseguindo jogadores por aí e depois reclama. Como que vocês querem que o jogador tenha uma saúde mental em dia se vocês ficam o tempo todo pressionando o cara, velho? Para de ser chato. Que saco. É, realmente eu acho que não tem esse direito não. É demais, né? Não, isso aí, pelo amor de Deus, você ficar com um disque, parece que diz que denúncia, parece que o cara está fazendo um crime. Para com isso, que coisa chata. Ah, não, nossa. Ou, eu não dou conta, velho, na boa. Porque se fosse comigo, eu já tinha destratado, com certeza, todos esses... Esse pessoal ia falar, ó, você está tão preocupado assim? Vai treinar e jogar bola no meu lugar, então, em vez de você ficar aí no Instagram causando na internet. Vai você levantar cedo e ir para o treino. Ah, nem, nossa. É, eu penso o seguinte, o cara é jogador de futebol, está na mídia, aparece na TV e tudo mais, mas ele tem o lado da vida pessoal dele, sabe, velho? Então, gente, como é que faz? Tem a vida pessoal, né? Se o cara está com os familiares ou se é amigos, enfim, então quer dizer que o cara não pode ir ali num restaurante que está tocando pagode. Tem que ir num lugar que está tocando o quê? Uma valsa ou silêncio total? É. Ouvindo os passarinhos ali, como é que é isso, cara? Não, e pelo jeito ele não pode ir em lugar nenhum, porque tem um diz que denuncia agora, olha que absurdo. O que eu acho é o seguinte, a torcida tem que cobrar? Tem que cobrar. Tem que fazer a sua parte do torcedor? Tem que fazer. O jogador tem que fazer a parte dele como jogador? Tem que fazer. Mas isso é uma coisa individual de cada pessoa ali no seu requisito profissional, digamos, entendeu? Tipo assim, o cara tem a vida pessoal dele, ele seria de maior, ele tem mais de 18 anos, o cara sabe o que ele está fazendo, sacou? E aí, meu amigo, tem ali a questão do elenco do Atlético. Tem as pessoas que vão cobrar ele. Se ele estiver fazendo supostamente alguma coisa que comprometa o seu futebol dentro de campo, não é a torcida que tem que cobrar o atleta. É quem contratou ele e que paga o salário dele é que tem que fazer as devidas cobranças, entendeu? Então, ó, ô Galocura, tudo bem. Diz que balada não é isso aí. Quer cobrar, quer fazer a sua parte como torcedor, faça, mas eu acho totalmente inadmissível o formato de cobrança que vocês estão fazendo aí com os jogadores. E é injusto também. Posso fazer uma ponderação ainda mais acertada aqui? Isso daí não é cobrança, isso daí já passa a ser uma perseguição pessoal com cada jogador que, basicamente, vão ter que ficar presos em casa porque não pode sair se o time não anda tão bem assim. E tem uma parte também que isso pode ser perigoso, porque tem muito jogador que tem criança e é exatamente o que ele falou. Pode ser que ele estivesse com amigos ou com a família? Isso não me importa. O que acontece é que pode acontecer de alguém ali ficar mais nervoso, começar uma confusão, colocar a família de jogador em perigo, colocar a vida do próprio torcedor em risco e é exatamente o que você disse. Cada um no seu quadrado. O jogador tem que jogar e tem gente lá que é paga para cobrar. Não é a torcida. A torcida pode ir lá reclamar porque paga os ingressos, porque ama, porque sofre durante o jogo, mas você pegar quantos torcedores tem a ga loucura contra, sei lá, 22 caras, isso daí é muito desproporcional. Não era nem, não seria nem uma balada, né? Um restaurante, pô, puxa vida. E outra coisa, em Belo Horizonte é muito normal você chegar ali num restaurante e tá tocando uma música ao vivo, seja pagode, seja sertanejo ou MPP, é muito normal isso. Inclusive no próprio shopping, os shoppings de Belo Horizonte, você chega e tá tocando lá, alguém tá tocando ali, principalmente nos finais de semana. Vamos partir para uma outra modalidade aqui, deixa eu ver. Não, vamos continuar falando do esporte, vamos falar aqui, ó, da final da Copa do Brasil. É isso mesmo. Bora lá, Roseli Amorim, Roseli Amorim, Roseli Amorim Sol, com quem eu vou aqui. Soi, João. Então vamos nessa. A CBF sorteou nessa terça-feira, então houve esse sorteio aí ontem, né Mari? É isso mesmo, a CBF sorteou nessa terça-feira, ontem, a ordem dos mandos de campo nas finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo terá a vantagem de decidir o torneio em casa no Maracanã. O campeão leva 60 milhões nesta final, enquanto o vice fica com 25 milhões. Os dois já acumularam 16,8 milhões por terem avançado nas fases anteriores. O sorteio contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas, pelo lado do Flamenguista, e pelo Corinthians estiveram presentes o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio. É muita grana, 60 milhões ali, né Mari? É um belo de um... É um belo de um... De um incentivo. Uma premiação, uma bela de uma premiação aí pra quem faturar, né, essa final. Quanto que é que o segundo ganha, o vice ganha? 25 milhões. 25 milhões, também não é ruim, né? Não, e só nessa passagem aí, ó, eles já ganharam 16,8 milhões, só por ter avançado. Somando junto, né, vai dar ali uma bagatela boa. É isso mesmo, agora olha, me preocupa, viu? O último jogo no Maracanã, com a torcida em massa do Flamengo, vai ser pressão o tempo todo. Mas o primeiro também, com certeza, vai ser o contrário, né? A pressão vai ser grande. Uma coisa que me deixa feliz é saber que o Flamengo não tem um histórico muito bom em finais no Maracanã. Vamos torcer pra, ó, pra dar certo o negócio. É isso aí. Quem, o Cássio foi... Rapaz, o que o Cássio tá pegando de bola aí, vou falar pra você no gol do Corinthians, viu? Nossa, salvou nos últimos jogos aí o Cássio e foi lá representar. Nada melhor do que ir pra representar, né, Mari? Eu acho que hoje em dia ele é a cara do Corinthians, né? Provavelmente o jogador mais antigo do elenco, eu acho. E o cara que tá em todas, que é o ídolo da torcida, é o pegador de pênalti. Então, o goleiro, quando ele é assim, ele já fica mais conhecido, né, Gabs? É isso aí. Bom, Rosalinha Morim, bora ali fazer um intervalinho comercial e a gente volta rapidinho falando do vôlei. Pode ser, menina? Bora! Vamos lá. Depois do intervalo comercial, voltamos no oferecimento Cogiu. Materiais para construção e acabamento tem promoção. Mostre que você é bom de copa aí, de construção também. Depois do intervalo, a gente se fala aqui no nosso Onda Esporte na sua... Onda Oeste! Oiê! De volta, de volta, no nosso Onda Esporte especial aqui na sua quarta-feira, meio de semana. Vamos juntos no oferecimento Cogiu! Onda Oeste! Estamos de volta com o nosso Onda Esporte edição aqui, ó, do dia 21 de setembro de 2022, hein? Que beleza! Vamos destacar mais uma modalidade aqui, ô, Marisol, que é o vôlei. Você que gosta tanto e os nossos ouvintes também. Adoro! A Carol Gattaz, que desde 2003 defende a seleção brasileira de vôlei feminino e que nos Jogos de Tóquio, aos 40 anos, conquistou a medalha de prata, vai à Holanda, novamente acompanhada pelas meninas, para mais um Mundial. Dessa vez, com gostinho especial devido às circunstâncias. O técnico Zé Roberto chamou muitas jogadoras com idade abaixo de 25 anos, algumas estreantes na equipe principal. E aí, abre aspas, a Carol Gattaz falando. Quando o Zé convocou a seleção para a Liga das Nações, no começo do ano, realmente foi uma renovação grande, principalmente as centrais. Eu fiquei muito feliz por ver várias meninas chegando, mas ao mesmo tempo pensei que meu ciclo havia se encerrado. Então, foi uma surpresa enorme o contato do Zé. Não imaginava que ele iria me chamar agora. Foi uma alegria imensa. Só de poder voltar a representar o Brasil e estar aqui com as meninas é maravilhoso, fecha aspas. Afirmou a Central, que foi chamada para o lugar de Diana, que passou por uma cirurgia ortagnática. O Campeonato Mundial tem início no dia 24 de setembro e será disputado na Holanda e também na Polônia. Eu sou apaixonada com o Zé Roberto. Eu gosto demais, gosto demais do Bernardinho, mas ele é demais. Ele é uma calma, não é? Um respeito com as jogadoras, assim. E ele fica nervoso, mas parece que ele respira e aquilo sai calmamente. Ele é maravilhoso mesmo. E com certeza as meninas vão fazer bonito aí no vôlei, né Mari? Estamos torcendo sempre, né Roseli? A gente adora. Fiquei muito feliz de saber que a Carol Gattaz, agora com 41 anos de idade, vai competir mais um mundial com a seleção, com as meninas. E isso é muito importante também para as que estão chegando. Ter uma jogadora que já passou por aquilo, experiente, que sabe, né? A pressão que é um jogo fora e as seleções que elas vão pegar também, que são seleções muito fortes. Então eu espero que essas meninas tragam para a gente muita felicidade, que elas tenham um desempenho maravilhoso no jogo e que a gente possa aqui, ó, noticiar todas as semanas, sempre que tiver um jogo, vitória. 3x0 a 0. 3x0 a 0. 3x0 a 0. Brasil, Brasil. É isso mesmo. É isso aí. Vamos falar agora também dessa lista que eu vou falar, viu? É muito... Gente, vou te falar, eu só queria estar em um lugar dessa lista aí, ó. É a lista da Forbes, hein? Destaque aqui na nossa Onda Oeste. Bora lá, Mari? Bora lá, olha. Como é tradição, a Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo no ano. Quem é o primeiro? O top 6 é composto somente por atletas do futebol e do basquete. A lista aponta os ganhos anuais de cada esportista. Então vamos lá, ó. Primeiro lugar, Lionel Messi. Sabe quanto ele ganha? Quanto? 130 milhões de dólares. Meu Deus! Segundo lugar, Lebron James, do basquete. 121 milhões de dólares. Terceiro lugar, ele. Cristiano Ronaldo. 115 milhões de dólares. Quarto lugar, apareceu ele, né? Tenho certeza que tinha gente falando, cadê ele? Neymar apareceu aqui. Neymar! 95 milhões de dólares. Em quinto lugar, chega o Stephen Curry, que é do basquete também, ganha 93 milhões. Kevin Durant, do basquete, 92 milhões de dólares. Roger Federer, do tênis, apareceu também, 90 milhões de dólares. Canelo Álvares, do boxe, 90 milhões de dólares também. Tom Brady, todo mundo conhece ele, né? Ex, agora, da Gisele Pintin. Separaram? Estão separando. Gente, isso aí pra mim é novidade. Depois eu conto o babado pra vocês, sei tudo dos babados, gente. Poxa! Futebol americano, ele ganha 84 milhões de dólares. E o último, o mais pobrinho deles, tadinho, é o Atatocompo, que é do basquete também. E ele ganha somente a bagatela de 81 milhões de dólares. Um pouquinho. É isso mesmo, a primeira mulher na lista é a tenista, viu? Naomi Osaka, em 19º lugar, ganhando 59 milhões de dólares por ano. Tá vendo como é diferente o homem e a mulher no esporte? Até o esporte, até tu, Brutus. Até. Gente, Tom Brady. Dá pra fazer um churrasquinho bom, não dá, né? Ah, com certeza. Dá até pra comprar uma cerveja. Além da carne. É, rapaz, sensacional. Eu daria pra fazer churrasco o resto da vida, hein? Que não sobrava dinheiro. Churrasco de Wagyu, né? Aquela carne. Nossa. Do boizinho que fica lá escutando música clássica pra não estressar. É. Que isso. É, acho grande. Só. É, eu não vou nem, nem tenho o que falar, meu ouvinte. Alguém tem o que comentar? Ai, ai, viu? Quanto que o Neymar ganha, cento e... Pois é, por que que você não investiu no futebol? É mesmo, Gabriel. Que é bom no futebol, Gabriel? Não entendo você. Pois é, Roseli. Que você locutou de rádio. Pois é, Roseli. Olha pra você ver. Era só pra me anunciar o pessoal que ganhou muito desse jeito aí. Tá vendo? Você podia estar aí, ó, nessa lista. Ah, eu também queria estar, viu, gente? Ai, meu Deus. É isso aí. Mas chegamos ao final dessa edição do nosso Onda Esporte. Quinta de volta amanhã, sua quinta-feira, aqui pela Onda Oeste, a partir do meio-dia e meia, com o Gabriel Anderson, Rosaria Molim e Mary Sol. Aqui nos comentários e abordagens, né? E as notícias, as informações e tudo pra você. E do esporte, várias outras modalidades. Ok. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Abraço, Mário. Valeu, Gabriel. Um abraço a todos vocês aí. A gente combina, então, de se encontrar amanhã, novamente, meio-dia e meia, aqui, no Onda Esporte. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes e espectadores da nossa Onda Oeste multiplataforma. Um grande abraço aí pra turminha pelo rádio, então, através da internet, através das plataformas também. Vem aí o nosso querido André Pança com tudo. Um grande abraço.